E falando agora sobre o futebol local, nós acompanhamos como está a manutenção do gramado do estádio Nogueirão, visando a reabertura para o campeonato estadual. Uma semana após a municipalização, o Nogueirão segue esperando a trégua entre Prefeitura e Liga. Tudo indica que isso acontecerá através de ação jurídica. A entrega das chaves pela LDM ainda não aconteceu. Enquanto isso, o gramado vai apresentando sinais de melhora. As irregularidades já estão menores e a cor é outra. Enquanto o Potiguar se remodelava dentro e fora de campo, o estádio Nogueirão passava ainda pelos mesmos cuidados. Principalmente esse espaço aqui, o gramado, que sofria com irregularidades há um bom tempo. E além disso, sem receber partidas oficiais. Agora, a expectativa é que o estádio possa ser liberado para o jogo do dia 28, quando o Potiguar deverá receber como mandante o time do Força e Luz pelo primeiro turno do campeonato estadual. Para isso, é necessário que a Prefeitura receba as chaves do estádio Nogueirão, principalmente depois da municipalização de fato e de direito. Enquanto isso não acontece, resta rezar e aguardar vagarosamente para que o estádio possa voltar às mãos do povo e do Potiguar. Com as atividades presenciais na oferta suspensas, o Potiguar pode perder mais uma opção de campo para treino. Em contrapartida, ganhou a parceria com o Mossoró pelo centro de treinamento. Até o dia 28, o jogo que será mandante contra o Força e Luz, a esperança é de retornar para cá. O nosso primeiro ponto hoje é fazer, cumprir as normas de um TAC. Onde o Nogueirão foi interditado, questão de acessibilidade. Já está tudo feito, já está tudo assinado pelo prefeito, pelo procurador. Já foi mando para o doutor Hermínio. Agora é só receber a resposta do doutor Hermínio para que o juiz que vai para o doutor Edino, ele possa realmente já dar esse veredito. Mas que com certeza os planos do município, os planos do prefeito Alisson, é de procurar deixar a nossa praça digna daqueles que vão jogar, daqueles que vão assistir, daqueles que porventura vão trabalhar.